Novelas e Cia. Um milhão de noveleiros. As Aventuras de Poliana, capítulo 412, quinta-feira, 12 de dezembro. Ruth pede para Roger retirar as tecnologias implantadas na escola durante uma reunião. Pengleton presenteia Luisa com material de pintura para que ela retome seu hobby. Filipe arma um plano contra Esther durante a oficina de doces de Nancy. João chega ao Ceará e revê sua mãe. Guilherme e Raquel discutem por ciúmes. Luisa volta a pintar. A companhia de divulgação do açougue é um sucesso e o movimento é dobrado. Brenda e Jeff terminam o namoro. Josefa revela a João o segredo que guardou durante a vida inteira.